É o bicho pé? Parece uma bolha. É o bicho pé? Não tá parecendo esse bicho pé não, tá? Espinho? Tá doendo. Olha, tá doendo? Hum, hum. Ele é corajoso, né? Não tá doendo. Hum, hum. Tá não? Não. É o bicho pé? Acho que é uma sujeira, é branca. Então eu achei que é bicho pé não, porque eu não tô vendo ele, o bicho pé quer ver ele não tem. Tá. Já cai espinho? Ai! Doeu agora não. Pode ser um espinho, inflamou. Pode ser um espinho que tá aqui, inflamou. Vai doer pra tirar? O espinho? Tem que tá ligado, tem que ó, pra puxar esse pé. Dá pra ver daqui. O espinho tem um espinho. O espinho tem um espinho. Tá down. Não. Olha, Daniel, é o mesmo daí. Tem que pagar um minuto antes. Ela tem um minuto a mais. Isso é espinho Ai, 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 dói Olha que toca lá Então tira o espinho É Então tira Que não vai ficar pior Com a unha não dói Eu não vou mexer não Porque se inflamar é pior Não, tira a coisa Se inflamar eu vou chorar Não